Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal estou aqui na Narciso Sem Chovais que fica localizada na Conde da Boa Vista em Recife e já começo mostrando para vocês essa grande variedade em pratos de sobremesa que está no valor de R$ 12,99 e os pratos fundos e os rasos estão pelo mesmo valor de R$ 14,99 gente, olha este aqui, que lindo, eu amei aqui ao lado tem os pratos rasos e eu olhando aqui para ver quantos centímetros é para falar para vocês mas não encontrei, mas ele é bem grande, está vendo? esse aqui é outro lindíssimo que eu fiquei completamente apaixonada por este prato aqui e esse joguinho de sobremesa que são 3 bols, está de R$ 19,99 no valor promocional era de R$ 24,99, está por R$ 19,99 o jogo de copos aqui ao lado que é de 300 ml vem 3 unidades está na promoção por R$ 19,99 e tem muitas variedades de xícaras com pires que está de R$ 19,99 tem ela sim com pires quadradinho e essa outra com pires redondinho gente, olha que linda essa combinação do rosa com o branco está por R$ 19,99 esse potiche maravilhoso nessa cor ambar está no valor de R$ 59,99 e as garrafas térmicas de 1 litro está no valor de R$ 39,90 aqui na Nascisos Enxovais minha gente, não esquece de deixar aquele super like nesse vídeo e se você é novo por aqui já quero te convidar a inscrever-se no canal porque eu sempre estou nas lojas fazendo essa pesquisa de preço para vocês sopeira de 2 litros está por R$ 149,99 e aqui ao lado este saleiro amarelo e tem também o branco está no valor de R$ 79,99 gente, a Nascisos Enxovais está cheia de promoções essa fruteira era de R$ 100,00 e está saindo no valor promocional por R$ 60,00 gente, olha que linda essa jarra de vidro com tampa em plástico eu amei eu vou dar uma olhadinha no preço se ela tiver com um preço muito bom eu vou comprar uma para mim essas jarras são bem ideais para a gente colocar aqueles da Nonde quando a gente compra em bolsa ou até mesmo água de coco ela é de 0,75 litros vou dar uma olhadinha no valor está saindo de R$ 25,99 ah, se estivesse na promoção pelo menos por R$ 19,90 com certeza eu ia comprar uma para mim mas futuramente eu volto aqui na loja e olho se ela entrou em promoção para eu comprar uma para mim gente, e esse jogo de copos são de 300 ml e estão no valor de R$ 29,99 vem com 3 peças olha esse, que lindo as canecas está saindo no valor de R$ 14,99 tem uma grande variedade de cores esta branca está perfeita eu amei demais o modelinho desta caneca e olha essa aqui gente que fofura esta canequinha aqui com esses desenhos de coração muito lindas aqui ao lado tem esses pratos que particularmente eu acho muito lindos deem uma olhadinha aqui para eu ver o preço para falar para vocês mas infelizmente estava sem o preço e este açucareiro está de R$ 49,90 aquela peça linda e maravilhosa vou mostrar para vocês também essa leiteira gente essa linha é perfeita um sonho de consumo está saindo no valor de R$ 64,90 e é de R$ 760 ml gente agora olha este bule eu sou verdadeiramente apaixonada por ele vou me atrever em pegar ele aqui para dar uma olhada no preço está de R$ 109,99 e ele é de 1,2 litros gente esta linha é perfeita maravilhosa para estar se montando aquela mesinha posta do café da manhã para quem está precisando comprar lixeirinha plástica aqui na Narciso Enxovais está de R$ 39,99 Narciso Enxovais é uma loja bem completa onde a gente encontra tudo para o nosso lar esse escorredor tem várias divisórias está no valor de R$ 24,99 e aqui ao lado tem essas caixas de copos que vem com 3 unidades está de R$ 29,99 os copos são de 200 ml e por R$ 39,99 esta frigideira R$ 39,99 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 gente esse baldinho de gelo é de 2,5 litros da marca Invicta está de R$ 39,99 não está no valor promocional olha como ele é todo lindinho e eu só vi ele na cor preta tá bom aqui tem também no valor de R$ 39,99 da marca Fratelli esse ralador multiuso 5 em 1 só vem uma peça jogo de panelas antiaderente com 7 peças estava de R$ 400 e está na promoção por R$ 300 nesse vídeo mostrei para vocês algumas promoções aqui da loja Narciso Enxovar e Deus abençoe todos vocês por assistir comentar e compartilhar até o próximo vídeo